Tô a passar pela brasa, já não sinto, já não sinto frio Vejo um bar cheio, sempre a mil, sempre a mil, mil Tava com um paleio, mandei número então resolve o estrilho Ligou em privado, mas baixinho então acalma o pico Tava com um paleio, mandei número então resolve o estrilho Ligou em privado, mas baixinho então acalma o pico Puxou na chamada V.O.D. e que eu lupico Puxou na chamada V.O.D. e que eu lupico Vejo vidro aberto a passar na hallway Vejo o bar cheio, esqueço que hoje é payday Levei ao céu, mas larguei e grito a meida Dá-me toda puja e faz as compras no Ebay Vejo vidro aberto a passar na hallway Vejo o bar cheio, esqueço que hoje é payday Levei ao céu, mas larguei e grito a meida Dá-me toda puja e faz as compras no Ebay Tô a passar pela cama, já me sinto gila Subi a aratuga, tipo chill, bill, chill Bebe a campirinha, sinto o sol, cheiro a Brasil Não queres me ver, não posso, estás curioso, checo ao meu perfil Tô na hallway, vida aberto, sempre a mil mil Tamos no type, like Mike, tipo Weeweel Pode vir de Cuba, da Colombia ou do Chile, chile 777 maior que o Boeing 777 Eu tô no lado certo, a marcar gol tipo CR7 E gol ao sunset, com a miúda sem ser deserto Pega a minha turma, a gente juntos vira jet set Pois que era sempre igual então eu viria Cacete e posse que era muito curto Eu rapei tudo agilete, eu sei que falo de mentiras Digo, tenho os bolsos vetos Mas se carrego com xixi, dedo ou do toque é um valete Tô na hallway, vidro aberto, down na praia Mirar aquela dama, dama puja, mas não tá de malha Bens se levantam pesos, eu levanto aquela saia Dama cor de ferrões, tá saudável a abelha maia Dama cor de agulhas, tá com solda, não tem-me espalha Down no bar aberto, down no gin de draia Baza não vês down, tipo, tô sempre em faia Tu não me vês down, eu tô sempre em faia Fez vidro aberto, passai na hallway Vejo o bar se esquece que hoje é payday Levei ao céu, mas larguei e grita made Dama cor de agulhas, faz as compras no ebay Vejo vidro aberto, passai na hallway Vejo o bar se esquece que hoje é payday Levei ao céu, mas larguei e grita made Dama cor de agulhas, faz as compras no ebay Vejo vidro aberto, passai na hallway Vejo o bar se esquece que hoje é payday Vejo vidro aberto, passai na hallway Amém